Informante, atrasado, não tem condição, tá? Porque se for assim eu deleto o WhatsApp, eu coloco um telégrafo. Ah, mestre, basta! Quem gostaria? Não faz a galinha sonsa, hein? Tem um olho mágico aqui nessa porta. Tá boa, Carlota? Tô ótima. Tô ótima. Tô ótima. Tem alguma coisa pra mim dizer? Ou veio só pelo desaforo mesmo? Quem fez aquela foto? Jornalismo sério, a gente não revela a fonte. Já faz ar de nossa. Seu trabalho não tem nada a ver com jornalismo, muito menos de sério. Tô sem tempo pro seu xilique, Crudualdo Valério. Meu amor, só Jesus te ama. O resto da humanidade no máximo te suporta. Se publicar mais uma fofoca minha, meus advogados vêm te visitar. Beijo de luz pra iluminar suas trevas. Fui. Gente... Tchau, tchau.